Fala, agora que quem fala é o TV Gamer e hoje eu vou jogar Look It Cool Outs 2, eu não sei se é assim que se fala, mas eu vou jogar esse jogo bem aqui, ó Slug Terra, Slug, não sei como se fala, galera, mas vou entrar aqui no jogo, demora um pouquinho pra entrar E meu primo também tem esse jogo E ele tá com o burpe dele, não sei se é burpe, acho que é burpe, é burpe O dele tá com 4 estrelas O burpe dele, o meu ainda tá com 3 Então, vamos entrar aqui Já tá quase entrando, quando eu come essas travadinhas, quer dizer que tá entrando, olha Tá entrando, tá entrando, galera Aqui, ó Eu vou abrir esse barulho aqui Meu primo mandou uma mensagem Desenhei um novelismo Eita, galera Deixa eu ver se o dele tá com 4 estrelas, o meu ainda tá com 3 Galera Eu vou ver a mensagem que meu primo voltou Não, mandou voltar E agora eu volto Tá bom? Tchau Galera, voltei aqui, né Essa novela é minha, tá no nível 1, esse também Eu não sei se eu uso eles pra alguma batalha, mas eu acho melhor não É, o que eu faço agora, galera É, né, gente, é o jeito Vou ver Pra eu poder Esses dois de nível 1 Ah, eu tenho mais um que ainda nem começou a evoluir Tá brincando aqui Falta mais um Será que eu tenho? Esse aqui tá no nível 1 também Eu vou pegar todos de nível 1, galera Pra eu batalhar Aqui Quando eu tinha esse jogo Eu desinstalei ele de novo Mas, gente, quando eu tinha esse jogo Eu tinha Essa mesma lesma que eu acabei de ganhar Então Eu Lá no começo Que eu já tinha esse jogo Ela já tava Em um tamanho grande Ela não tava no gigante Ela só tava no grande E agora Ela já tá muito pequena Eu já tomo todas as mesmas Com todas as mesmas Com todas as mesmas Com todas as mesmas Agora eu vou preparar todas as mesmas Aqui Para lançar Jogou Um ano Peraí, eu vou deixar ele atacar Só uma vez E agora eu vou jogar Minhas 4 Já vai matar ele Matou Vou jogar ele Tem Ele Esse A batalha média Mas eu vou conseguir Porque ainda Ele vai ter buchinhos fracos Quer ver? Olha ali Eu não falo Galera Tem um monte de meninos Nesse Olha O O É Como é Eu sou Um Como é doido Até mexer comigo mesmo Tomou Galera, ganhei mais uma batalha Aqui Já batalhei muito Só duas vezes, não é muita coisa Só vou batalhar mais essa vez Aqui é uma batalha bem difícil Pelo que fala lá E eu quero ver se é difícil mesmo Se for difícil Vai ser uma boa batalha pra mim Porque eu gosto de batalhas difíceis Porque se só carinhas Estão sendo fracos Eu nem tenho um poder verdadeiro Eles aqui É fácil de derrotá-los Ai, se eu tivesse Naquele meu burpe, galera Derrotava ele Em um golpe É Ele agora está apelando, pelo jeito Gostei de ver, hein Finalmente apelou Está apelando, né Então começa Mais uma E mais uma E mais uma Você não consegue aguentar Meu vídeo Aqui É um monte de pokémon Não, um monte de pokémon Olha aí Ah, é um monte de pokémon É um monte de pokémon Ah, eu vou matar ele Eita Hum, eu tô sentindo doma de uma fonte dela e é ele morri pois é né galera consegui ganhar e se vocês gostarão de não se esqueça de deixar o gostei se inscreva ativa o sininho para não perder as notificações valeu fui tchau